Oi gente, que isso gente? Muito bom dia para vocês, aqui é o segundo vídeo, já fui para a academia, já treinei, eu estou aqui agora, na verdade eu estou aqui comendo uns mastigos, umas bolachinhas integral, aliás biscoito para algumas, que cada um fala do jeito, o Brasil é 27 estados, cada um com uma cultura diferente. Hum, que mais, que mais duro, avestruz, acho que eu devia ter jogado um pouquinho de água ou café nele, ou chá, aliás por falar de chá, a gente tem que dar um pulinho lá na chaicinha, disse que é uma loja muito boa, acho que está vendendo até pão lá, eu preciso saber mais dessa loja para ver como é que é esse trem lá. E muito bem-vindido, você se estiver aqui no canal, que está gostando, pode curtir, compartilhar, indicar a pessoa, se não gostar também não tem problema, não curte, pode dar o dislike se for o caos, a gente está aqui para, é como dizer, é um canal bem democrático, mas fico feliz de saber que vocês estão gostando do canal, já tem 50 pessoas, ou 51 se eu não me engano, vou fazer 15 dias de canal dia domingo agora, não me lembra a data que vai ser dia domingo, não vou falar também, não vou falar errado, né, e seja muito bem-vindo mesmo, estou comendo meu mastigo, vou tomar um cafezinho aqui agora, que eu gosto muito de tomar café, não é copo cheio não, gente, é pouquinho mesmo, porque tudo demais é sobra, né, água demais faz mal, café demais faz mal, eu estou fazendo tipo uma dieta de rica, eu vou comer 3 biscoitos integral, mais tarde 150 gramas de carne, e de noite é desse tantinho de leite, que é para não dar azia na gente, né meu povo, fica com Deus, tenha um bom dia, faça o melhor oi para as suas vidas, porque não existe dia da manhã, eu sempre falo isso, trata as pessoas bem, que todo milagre vem para a sua vida através de pessoas, você tiver um trabalho, uma pessoa te ajudou, alguém te indicou, você que trabalha com venda também, outra coisa, desculpa, vou dar um recadinho importante, você que vai nas lojas, trata os vendedores bem, além do vendedor, tem que tratar os clientes bem, você que é vendedor, você é um vendedor indireto, se você que leva produto para oferecer, porque eles que passam seus produtos, você não adianta você chegar na loja e falar, ah, eu quero falar com o dono, você está indo vender produto, você não está indo comprar loja, viu, se você faz isso, para com isso, que você está fazendo errado, eu não sou o dono da verdade, mas é, se você chega na loja, você trata todo mundo bem, que faz parte dali, porque eles que vendem o seu produto, não é o dono da loja não, o dono da loja depende das pessoas que vai lá comprar, os funcionários dependem das pessoas, então, por isso que nós temos que tratar as pessoas bem, viu, milagre, você vem na sua vida através de pessoas, então, por favor, vendedor, direto, indireto, fornecedor, esse aqui é para vocês, chegou na loja, os vendedores estão ali, o pessoal que trabalha, trata-os bem, até porque se o dono da loja, o gerente que faz a parte de compras não tiver, ele vai falar bem de você, agora você chegar a ser, ai, quer falar com o dono, ai, não sei o que, rapaz, você já está estragando você mesmo e você não vai vender, se você vai vender, vai vender, bicharia, eu estou falando isso porque eu trabalho com vendas e orientação, isso aí eu tenho experiência, então, por isso que eu estou falando, e se alguém souber mais alguma coisa para me ajudar, eu estou aqui para aprender, porque não ter dúvida, por mais que você saiba alguma coisa, eu sempre tenho dúvida, porque a pessoa que não tem dúvida, com certeza está me informado, e a pessoa que já sabe de tudo já pode morrer, porque não acrescenta mais nada, né, fui! E aí